Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia Godói, consultora pedagógica da Conquista. Estou aqui para mostrar a nossa coleção de ensino fundamental, anos finais. Bora comigo conhecer o que nossos alunos e professores recebem? No começo do ano, cada aluno terá em mãos os seguintes materiais. Livro didáticos, volume 1 e 2, contendo os componentes de língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia, arte e língua inglesa. Para o segundo semestre, os alunos recebem os volumes 3 e 4. Assim como nos anos iniciais, aqui também temos as atividades de revisão com exercícios. Os alunos recebem ainda os livros de volume único para uso ao longo do ano letivo. Livro de educação financeira, sobre o planejamento financeiro. Livro de empreendedorismo, eu empreendedor. Duas literaturas com títulos diferentes para cada ano escolar. Além da Revista da Família, em formato digital, com a temática Projeto de Vida. A revista possibilita o trabalho com temas bem relevantes no contexto dessa faixa etária. Vale lembrar que os materiais dos professores dos anos finais são diferentes para cada componente curricular. Portanto, o livro do professor acompanha essa divisão. Assim, cada docente recebe o seu livro com as sugestões de gabarito e pequenas orientações metodológicas. Em formato digital, o professor também recebe o manual com orientações metodológicas, sugestões de atividades, textos complementares, enfim. Tudo para orientar e dar o suporte ao seu trabalho em sala de aula. Além de sugestões de respostas para as atividades propostas. Inclui ainda o Planner, importante instrumento que auxilia o planejamento dos docentes e os cartazes para o trabalho com diferentes temáticas. Temos ainda o livro de educação física, com todo o embasamento para o trabalho desse componente curricular. E não podemos nos esquecer do acesso à plataforma ComEx. Um local onde os professores, alunos e gestores podem encontrar objetos digitais para enriquecer e potencializar as experiências dos alunos. Além de conteúdos formativos e de gestão e planejamento. Como é bom falar e mostrar um material didático tão completo e que oportuniza tantas possibilidades de aprendizagem. Aproveite bastante. Um abraço e lembre-se. Toda grande conquista começa a teleeducação.